Oi, mores! Gente, mais um vídeo aqui do canal do nosso especial 300 mil inscritos. E no vídeo de hoje, meus amores, eu vou mostrar o meu top 10 produtos favoritos do momento, os produtos que eu mais tenho usado nesses últimos dias, tá bom? E eu espero que vocês gostem, porque vocês sempre gostam de saber quais são os produtinhos que eu tenho usado, né, no cabelo. Vocês sabem que eu vivo testando várias coisas, mas sempre tem aquele favorito, né, que a gente sempre acaba usando, né, mais de uma vez, duas, três, e vira um favorito. E como vocês gostam de dicas, né, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, porque o like é super importante para o conhecimento do canal e pra eu saber que vocês gostam e querem mais esse tipo de vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você tenha caído aqui de paraquedas. E também me sigam lá nas redes sociais, todos os links estarão aqui embaixo no bloco de informação. Então chega de enrolar e vamos para o meu top 10 produtos favoritos do momento. Bom, gente, eu vou começar pelo shampoo. Ó, esse aqui é o meu shampoo favorito do momento, que é o shampoo da Cabelo Secret, que ele é do Projeto Cabeluda. Ele é um shampoo estimulante que faz o cabelo crescer, né, ele tem ativos aqui que ajudam o cabelo a crescer. E eu gosto dele por isso também, né, porque vocês sabem que eu tô querendo deixar meu cabelo maior, grande. E eu gosto muito dele porque ele limpa muito meu cabelo, ele é um shampoo hidratante, não resseca. Então, assim, gente, eu amo esse shampoo. Já tem resenha dele aqui no canal, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada lá, eu fiz um projeto testando ele por um mês e foi muito bom o resultado. O cheiro dele é maravilhoso. Sério, gente, é um cheiro muito gostoso. Eu amo esse shampoo. Então, se você ainda não usou e quiser comprar, lá no vídeo da resenha tem um link pra vocês entrarem lá na lojinha e darem uma olhada, comprar. Ele é muito bom mesmo, gente. O meu cabelo cresceu bastante usando esse shampoo. Próximo produto é essa máscara aqui, gente, da Nasca, né, da origem, que é o que a banana tem. Eu tenho amado usar ela também nos últimos dias pra fazer pré-pull, né, gente, porque ela é maravilhosa. Deixa o meu cabelo super macio, bem protegido pra receber o shampoo. E eu também gosto de usar ela como condicionador, porque ela é uma máscara condicionante. Eu não sinto tanto efeito de tratamento, né, mais para manutenção. E como condicionador, ela é maravilhosa. Tá quase acabando já, gente. Ela tava meio parada, né, porque eu tinha vários potões de creme, então vai meio que acumulando. E aí eu falei, mano, vou usar ela de novo, entendeu? E eu coloquei ela lá no meu banheiro e tô usando toda vez que lavo meu cabelo, porque ela é simplesmente maravilhosa. E tem resenha dela também no canal, se você ainda não viu. É uma máscara baratinha e vale super a pena, porque ela é multifuncional. Eu uso ela como pré-pull e condicionador, e é ótimo. Agora, como máscaras, né, gente, de tratamento, máscaras para fazer hidratação, reconstrução, eu tenho usado essas duas aqui, ó. Essa daqui é a da Salon Line. Eu postei a resenha dela recentemente aqui no canal. Gente, essa máscara aqui, ela é muito boa. Ela é uma máscara de reconstrução capilar e ela tem um ótimo rendimento. Eu já tenho usado ela tem quase dois meses. E ela, sim, ó, rende muito. Ela super reconstrói, sabe, o meu cabelo. Eu uso ela e sinto o meu cabelo mais encorpado, mais forte. E outra máscara que eu tenho amado usar também, essa daqui ainda não tem resenha, mas logo, logo eu vou trazer, tá? Eu prometo que é da Bio Extratos. Essa máscara também é de reconstrução capilar. Eu tenho amado, gente. É máscara de reconstrução capilar, tá? Essa daqui é para reparar danos, né? E como eu tenho coloração no meu cabelo, eu tô dando preferência para esse tipo de máscara agora. E ela é simplesmente maravilhosa. Gente, eu só não vou dar muito spoiler dela aqui, porque não tem resenha dela ainda. E vai ter, tá? Aguardem. Mas ela é muito consistente, dura bastante também. E o meu cabelo, gente, é sério, nem parece que é feito reconstrução. Não fica duro, não fica rígido. Eu sinto o meu cabelo muito macio. Ela dá muito brilho para o cabelo também, sabe? Então, essas duas máscaras aqui são as minhas favoritinhas. São as que eu mais tenho usado para hidratar, né? Para fazer algum tratamento mais potente, assim, no cabelo. Se você nunca testou, essas duas máscaras aqui valem muito a pena, tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade de comprar, comprem. Eu já falei desse produto aqui, gente, que é um protetor térmico, né? Que é esse aqui, ó. O Renova Caixas da Salon Line. Ele é maravilhoso, gente. Eu sempre uso esse produto antes de finalizar o meu cabelo. Às vezes eu esqueço, confesso. Mas eu sempre procuro lembrar, gente, porque protege muito o cabelo. E eu uso muito o secador, sabe? E eu gosto muito desse produto aqui também, para dar uma revitalizada no cacho. Porque ele não é só o protetor térmico. Ele é também um ativador, um sprayzinho ali que vai, né? Dar vida ao cabelo de novo no dia seguinte, né? No day after. Mas o que eu gosto mais ou menos de usar mesmo ele, gente, é como protetor. Meu cabelo não fica, sabe? Muito danificado. Porque, querendo ou não, usando o secador com frequência, igual eu uso, fica, né, gente? Mas ele super protege o cabelo. Ele é muito baratinho e vale muito a pena. Rende demais. Se vocês tiverem algum protetor térmico para me indicar que você usa, que você gosta, comenta aqui embaixo que eu quero testar outros. Não poderia faltar um óleo, né, gente, nesse Favoritos. E um óleo que eu tenho amado usar é esse daqui, gente, da Salon Line. Ó, ele é um blend de óleos maravilhoso. Esse óleo aqui já é um pouco antigo, né, na linha Todi Cacho. Ele é um óleo de uma equitação. Ele tem argã, manga e coco. Eu até usei ele recentemente, né, numa uma equitação poderosa que eu fiz aqui no canal. Vão lá assistir porque tá muito legal, gente. Sério, fiz uma uma equitação poderosa para recuperar o cabelo e coloquei ele lá na misturinha. E ele é muito bom não só para fazer uma equitação, mas ele também é bom para fazer misturinha, sabe? Colocar na máscara ali. É maravilhoso, gente. E também, antes de passar o creme, né, de pentear, eu gosto de usar ele um pouquinho, assim, nas pontas do cabelo para dar um brilho. Ele dá um brilho para o cabelo esse óleo aqui, gente, que eu fiquei assim, ó, impressionada. E o que eu gostei dele também é que o cheirinho fica no cabelo. Eu fiz uma equitação e depois eu lavei, né, e tal, tirei o óleo, mas o cheirinho dele continuou no cabelo. Então eu gostei muito mesmo. E ele é um óleo 100% vegetal, tá? Então assim, gente, é maravilhoso. E ele foi bem baratinho também. Eu tenho amado usar. Dois cremes de pentear, gente, que eu estou amando no momento. Que é esse daqui, ó, o Kera Force da Seda, tá? Tem vídeo dele aqui no canal já. Ele foi um dos primeiros do nosso especial. E ele é maravilhoso, gente. Ele deixa um cheiro incrível no cabelo. Porque vocês sabem, né, que os cremes da seda têm aquele cheiro maravilhoso, bem marcante. E ele deixa meu cabelo bem definido, muito macio. E me dá bons day after, sabe? Meu cabelo continua bonito e não fica com aspecto de ressecado. Ele elimina muito o frizz também, controla bastante. Então eu gosto muito desse clima aqui. Tá quase acabando, inclusive. E preciso comprar outro já, gente. Porque eu amo os cremes da seda. E o outro, gente, é esse daqui, ó. Eu já comentei com vocês nos últimos vídeos. Que eu tenho amado usar esse creme aqui pra finalizar o cabelo. Que é o Scala de Babosa. Esse creme aqui, ele é 2 em 1. Mas eu uso ele mais pra finalizar o cabelo. Eu até usei ele, né, na receitinha pra fazer o cabelo crescer. Se você não viu, é uma hidratação poderosa, gente. Que faz o cabelo crescer. Ajuda muito no crescimento. E eu usei ela porque babosa ajuda no crescimento do cabelo, né? Só que eu tenho usado mais como creme de pentear. Meu cabelo fica leve, definido. Brilhoso e com muito, muito volume. Do jeito que eu amo. Então, se você ainda não testou nem esse e nem esse, gente. Vale muito a pena, tá? Vão por mim que eu tenho certeza que vocês vão amar. E os dois são bem baratinhos. O cedo eu paguei 6 reais. E esse aqui da Scala eu paguei 5,50. Eu tenho amado também, gente, usar a geleia, ó. Essa geleia aqui da Tô de Cacho. Também que é a de vinagre de maçã. Então, gente, essa geleia aqui, ela rende muito, muito mesmo. Eu sempre uso e parece que ela não sai do lugar. Juro pra vocês. Ela é muito boa pra modelar o cabelo, pra fazer penteado. Ou quando eu uso o cabelo preso, sabe? Não quero que fique frizz, sabe? Então ela puxa, né? Bem assim, os fiozinhos pra trás. O cabelo fica bem comportado. Fora que o cheiro dela é maravilhoso, né? E às vezes, quando eu quero uma finalização um pouco mais, assim, elaborada, uma finalização que eu quero que o cacho segure por mais tempo, eu sempre gosto de passar um pouquinho dela nas pontas do cabelo e apertar assim, ó. Porque ela define muito, muito o cabelo. E tem resenha dela no canal já, tá? Eu usei ela separada uma vez, só ela no cabelo e não gostei do resultado. Ela é boa mesmo pra fazer misturinha. E o último produto que eu tenho amado usar, gente, nos últimos dias, é esse daqui, ó. Que é o shampoo a seco da 3CM, que é o Day 2. Gente, eu recebi esse shampoo a seco aqui na minha casa já tem algum tempinho, assim, uns 4 meses, mais ou menos. E ele rende muito, muito mesmo. Eu nunca tinha usado, né, shampoo pra cabelo cacheado. Cacheado. Quando eu recebi, eu fiquei bem curiosa pra testar. Porque esse shampoo aqui, ele é pra cabelo cacheado, tá? E eu achei muito interessante. E aí, eu uso esse shampoo aqui mais em caso de emergência, sabe? Mas sempre que eu quero também dar um volume no cabelo, gente, isso daqui é incrível. E não fica branco, né? Porque esse shampoo aqui não deixa branco. Tem um cheiro muito bom. E dá uma revigorada, sabe, no cabelo. Porque ele é um shampoo, né? Então ele dá aquele up no cabelo. Mas eu gosto muito também porque ele dá volume no cabelo. Gente, sério, isso aqui é muito maravilhoso. Se vocês quiserem um vídeo, eu posso trazer pra vocês o passo a passo de como usar shampoo a seco em cabelo cacheado. Porque é muito fácil, muito simples. Mas se vocês quiserem me ver usando esse shampoo aqui, como eu faço também pra dar mais volume usando ele, é só comentar aqui embaixo que eu, com certeza, eu vou trazer pra vocês esse vídeo, tá bom? E esse foi o vídeo, meus amores. Esses são os produtos que eu mais tenho usado nos últimos dias. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham pegado alguma dica e tal. Então não se esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam. Quero muito saber a opinião de vocês e me contem também quais são os produtos favoritos de vocês do momento também que eu quero saber, tá? Eu amei gravar esse vídeo pra vocês. E se vocês quiserem, mais pra frente, eu vou fazer mais uma atualização dos produtos que eu estou usando no momento. Porque como eu testo muita coisa, sempre vai atualizando, né? E eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê amanhã para mais um vídeo, tá bom? Um super beijo e até amanhã. Tchau! Tchau!